Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 peças para você começar a montar um guarda-roupa estiloso. Se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e já sai pulsando aqui no canal que você vai ver que tem vários vídeos nessa pegada, beleza? Então vamos lá. Primeira peça que eu quero começar indicando aqui é uma camiseta preta. A camiseta preta, além de ser uma peça estilosa, é uma peça coringa que vale a pena você ter no seu guarda-roupa. Ela é aquela peça que salva na hora que você bate o olho naquele short estampado, você curte a estampa, mas você não faz a menor ideia de como você vai usar. A camiseta preta, ela vai te ajudar nessa hora porque é só você botar uma camiseta preta e coloca um tênis branco que praticamente todas as estampas vão cair bem nesse look. E um outro estilo de look que dá para montar com a camiseta preta é o all black. All black não tem erro. Nesse caso aqui, eu estou montando com uma bermuda preta e aí se você curte meia de cano alto, você pode botar nesse look também. Se não, pode ser aquela meia invisível que vai ficar legal também. Um outro look que eu montei e que eu quero mostrar aqui para vocês é esse com essa bermuda branca e esse slider. Dá uma olhada como que fica um look bem estiloso. Um outro look que dá para montar também com a camiseta preta, é com calça jogger de moletom. Eu curto muito essa pegada, fica uma pegada bem minimalista, ainda mais se você colocar um tênis branco. Eu me amarro demais nesse estilo de look. Já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal também. E a calça jeans, cara. Calça jeans não tem erro. Calça jeans já é uma peça básica e coringa no guarda-roupa. Colocando com essa camiseta preta, fecha, não tem como errar. Segunda peça que eu quero indicar para você que quer ter um guarda-roupa estiloso, que na minha opinião é indispensável, é uma calça cargo ou uma calça jogger ou uma calça cargo com uma pegada jogger. Vou explicar aqui. Calça cargo são essas que tem os bolsos nas laterais e calça jogger é essa que tem o elástico na barra. Então, uma calça jogger com uma pegada cargo ou uma calça cargo com uma pegada jogger são calças com bolsos nas laterais que tem o elástico ali embaixo. Mas se você não curtiu os bolsos nas laterais, pode ser só uma calça jogger. Esse modelo de calça, tem uma galera que tem um pouco de receio na hora de usar, porque tem que subir e deixar o tornozelo à mostra. Mas, cara, você não tem que usar dessa maneira. Você pode usar a calça cargo, no caso, a calça jogger ou a cargo com pegada jogger. Você pode usar tanto deixando aparecer o tornozelo como ela toda para baixo. E ela é uma calça bem estilosa. Vamos lá. Ela dá para você usar tanto com cores mais fortes e com tênis casual, que é o caso desse look aí que eu estou mostrando, que já fica uma pegada bem diferente. Como dá também para você usar com cores neutras e com bota. E aí o inverno aí está chegando, as botas começam a aparecer com mais frequência. Esse modelo de calça, tanto a jogger quanto a cargo com uma pegada jogger, são ótimos modelos de calças para você usar com bota. Eu curto muito. E aí é aquele lance. Dá para você usar tanto ela um pouco para cima, deixando aparecer o tornozelo, como não. Você pode também estar com ela um pouco para cima e estar com uma meia de cano alto por baixo, e aí não vai aparecer o seu tornozelo, vai aparecer a meia. Como você também pode estar com uma meia invisível e aí aparecer ali o seu tornozelo direto. Dessas duas formas, está tranquilo, pode usar. Não é errado e não é certo, enfim. Você pode usar dessas duas maneiras, vai do teu gosto. Terceira peça que se você ainda não tem, para tudo e providencia um, são os óculos escuros. Cara, ele tem o poder de jogar o teu look lá no alto. Nesse vídeo eu quero chamar a atenção para os óculos que tem um modelo arredondado, e aí tem de vários estilos. Tem os que tem a armação mais fina, tem os que tem a armação mais grossa, tem os que tem o detalhe aqui no meio, tem uns que tem tipo uma proteção aqui do lado. Cara, eu tenho um desse e eu gosto muito, porque dependendo de onde está vindo o reflexo do sol, o reflexo não fica entrando, sabe? Entre o óculos ali e o seu olho. Eu me amarro nesse modelo. E aí, enfim, eu estou deixando passar vários aqui na tela, e aí você vê qual que você curte mais, se são os menores, os que são mais simples, os que têm uma pegada mais minimalista, ou os que têm uma pegada, sabe, mais futurista, uma mais contemporânea. Cara, tem de vários modelos. Todos esses que eu estou deixando passar aqui do lado, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aliás, todos os looks que eu estiver mostrando aqui no vídeo, as peças que tiverem como, eu deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar ali, que aí fica mais fácil de você encontrar. E aí você aproveita e já curte esse vídeo, porque dá um trabalho danado catar esses links e deixar aqui na descrição do vídeo. Então, valoriza, curte o vídeo e já deixa um comentário aqui também, beleza? Quarta e penúltima peça que eu quero indicar aqui é o casaco de moletom oversize de cor forte. Cara, o casaco de moletom oversize já é um tipo de peça que você pode jogar com qualquer coisa aí do seu guarda-roupa, que a probabilidade de dar ruim é muito pequena. E aí, no caso, se ele for de uma cor neutra, você pode jogar com realmente qualquer coisa que vai dar bom. A minha indicação aqui é que seja um casaco de moletom com uma cor forte. E aí, pode ser que ele não vai dar para você usar com todas as partes de baixo que você tem no seu guarda-roupa, porque ele já tem uma cor e uma cor bem forte. Então, você já vai ter que, sabe, dar uma olhada melhor, mas o look vai ficar bem mais estiloso. Eu quero mostrar aqui com essa bermuda preta. Olha como que fica bem maneiro, bem legal. E você vê que, assim, a bermuda preta é uma bermuda básica. E aí, para dar um estilo a mais, se você quiser, pode botar a meia de cano alto. Mas, se você não curtir a meia de cano alto, pode colocar a meia invisível, que também vai ficar legal. Pode colocar com uma calça jeans, que, cara, vai ficar maneiro. O jeans também é uma peça bem coringa, bem básica. Então, você pode colocar ali com esse casaco oversize. Enfim, esse casaco oversize vai dar para usar com várias peças no seu guarda-roupa. Desde calça, calça de moletom. Eu também curto usar. Ó, o look que eu me amarro é esse casaco de moletom aí, com uma cor forte oversize, com uma calça de moletom e um tênis no estilo esportivo. Cara, esse look aí eu me amarro para usar em dia que eu vou andar bastante. Eu não vou praticar nenhum esporte, mas é um dia que eu vou andar. Tipo, sabe, vou ter que fazer uma caminhada grande. Eu me amarro, é um look confortável e dá para usar para vários lugares. E aí, uma dica para você que quer usar casaco de moletom, mas dependendo de onde você mora, é um pouco... Não é tão frio. Você pode usar o casaco de moletom sem nenhuma camiseta por baixo. Eu moro aqui no Rio e eu costumo fazer isso e dá certo. A única coisa é que, dependendo por onde você vai, você não tem a opção de esquentar um pouquinho, você não tem a opção de tirar o casaco. Então, você tem que pensar direitinho aí na hora de usar. Quinta e última peça que eu quero indicar, é uma peça que eu tenho começado a investir no meu guarda-roupa também, que é a camiseta de cachemirra. A camiseta de cachemirra, cara, ela leva o teu look para um lado muito mais refinado, mais sofisticado. E ela, sabe aquele lance da impressão, é a primeira que fica? Pois é, quando você está usando uma camiseta de cachemirra, a impressão que você passa é de um cara sofisticado, de um cara antenado. Eu estou mostrando algumas opções de looks aqui do lado. Eu tenho que colocar... No caso, vamos lá, esse daqui eu coloquei com uma calça de sarja e um tênis branco. Fica um look bem sofisticado, bem alinhado. E aí, se for do seu estilo mais tradicional, você pode colocar um sapato também. Ou, se você tiver um estilo bem refinado e você quer também colocar um sapato, pode colocar que fica bem legal. Outra opção também que dá para montar é com uma calça jeans. Essa aí é uma calça jeans preta com um tênis preto. E aí, eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte. A camiseta de cachemirra não vai te deixar com cara de mauricinho. E isso vai depender da forma que você vai montar o seu look. Dá para você montar uma pegada bem mais despojada, bem mais casual. E aí, galera, eu estou mostrando esses looks aqui com tênis porque é o estilo da galera que assiste os vídeos aqui no canal. Pelo menos para a galera que deixa aqui nos comentários. Porque, como eu falei com vocês, eu sempre leio os comentários. Se o seu estilo é diferente desse, você já tem um estilo mais alinhado, você não curte tanto, vamos supor, você já curtiria esse look aqui, não numa pegada casual, mas numa pegada mais alinhada. Cara, deixa aqui nos comentários para eu saber. E os próximos vídeos aqui no canal, eu posso trazer os looks com essa pegada mais alinhada, mais tradicional, enfim. Eu vou me guiando pelos comentários. E para provar que a camiseta de cachemirra dá para usar com várias propostas diferentes, estou mostrando esse look aqui com essa bermuda. Dá uma olhada como que fica numa pegada bem despojada, casual, mas dá um ar bem moderno ali para o look. Essas são as cinco peças que, na minha opinião, vale a pena você começar por elas para ter um guarda-roupa bem estiloso. Me diz aqui nos comentários quais dessas peças você já tem ou quais que você quer comprar, enfim. Me conta aqui e me fala também qual é o seu estilo. Tem uma galera que, às vezes, me pede para criar grupo no WhatsApp e tal, para interagir dos vídeos, trocar ideia. Galera, os comentários, eles servem para isso. Não precisa de um grupo de WhatsApp. Dá para a gente trocar ideia aqui nos comentários. E aí, o que acontece? Se você vê um comentário aqui legal de algum outro cara, é maneiro e tal, e aí você quer interagir, é só você ir lá e deixar como resposta no comentário dele que ele vai receber uma notificação quando que alguém comentou no comentário dele. E aí, a gente começa a trocar ideia por aqui. Beleza? Então, vamos lá. Os comentários estão aqui para isso. A gente consegue interagir por aqui. E é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!